Você precisa criar esse relacionamento e essa comunicação assertiva com o seu cliente Porque o cliente, ele tá cheio de gente no feed dele Às vezes esse cliente seu, ele segue duas mil pessoas Tem muita gente falando coisa com ele lá, jogando coisa na tela dele Amigurumi, roupa, sapato, tal, tal, tal Então a sua comunicação tem que ser aquela comunicação que ele lê e fala Olha aqui meu filho, vem aqui, tu vai fazer isso e isso e isso Porque eu tô mandando, porque eu sou teu pai Mas é isso, entende gente? É por isso que um feed vitrine, ele não prende, entende? Porque você tem que ser aquela pessoa diferente, aquela pessoa que pega o cliente, entendeu? E o cliente olha pro seu post e fala, é esse aqui, entendeu? Agora se o seu post for só mais um post entre milhares de posts Aí você não vai conseguir pegar o seu cliente Por isso que você tem que trabalhar bastante a sua comunicação E aí você tem que ter 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 que